Música Diga louco o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Ou que a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Se a solidão não doeu só em mim O que fez você não me esqueceu O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Que te fez por um momento Em dever de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Em dever de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara E todos os amantes Já adormeceram E todas as palavras Já se calaram Já não vive o mundo Em que se perderam Nem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontrem E que passe a ser vida Que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo Encontre seu corpo Um prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão Pra não ser pra ser Dessa vez a dizer Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Que esse pouco Me deixa Cada vez mais louco E que se acabem os segredos Inicialmente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo Encontre seu corpo Um prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito De um jeito Só você sabe Sabe De um jeito Que só eu sei Que meu corpo Que meu corpo Encontre seu corpo Num prazer absoluto Num prazer absoluto Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito De um jeito que só eu sei Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Este seu jeito Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você Que canto Quanto mais você me abraça Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Que canto mais você me abraça Que canto mais você me abraça Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor Seu amor É por você Que canto É por você Que canto É por você Que canto Eu não vou negar Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu bondo de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente O louco alucinado Meio inconsequente O dano complicado Te sirei entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu bondo de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente De um caso complicado De um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com um amor Que mexe com minha cabeça Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte da minha No final de parte Eu estava carente Uma nuvem no céu Fecho ver de repente Você surgiu Feito um presente Caindo da chuva Em verde carona No seu guarda-chuva Você sorriu Nos apresentamos Falamos da gente E a paixão foi chegando Como uma enchente Nos inundou O farol verde Se abriu Para o nosso amor E hoje nós somos Espelho De um casal perfeito Que ama e se odeia E faz tudo Que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 ai Nosso amor Com o capricho da cima Uniu nossos corações Com a força de um imã Ai, 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 ai Nosso amor Doce lhe corta o par O Deus queimam Não a carona No seu guarda-chuva E hoje nós somos Espelho De um casal perfeito Que ama e se odeia Que ama e se odeia E faz tudo Que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 ai Nosso amor Com o capricho da cima Uniu nossos corações Com a força de um imã Ai, 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 ai Nosso amor Doce lhe corta o par Foi Deus queimam Foi Deus queimam Não a carona No seu guarda-chuva Ai, 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 ai Nosso amor Com o capricho da cima Uniu nossos corações Com a força de um imã Ai, 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 ai Nosso amor Doce lhe corta o par Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse lamenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Pobre inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse lamenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Ai, 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 ai Tô cansado de te procurar Telefono, você nunca está Diz pra mim se ainda faz sentido Te desejar Tenho andado assim meio assustado Será que você tem evitado Diz pra mim se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar Da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você eu sou um chuva no deserto Sem você eu sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz pra mim o seu caso mais sério Fazer gostoso esse amor que eu mais quero Traz o seu corpo esse amor de um pedreiro Eu não quero ser inconsequente Mas preciso de ver frente a frente Eu preciso de falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um cajado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz pra mim o seu caso mais sério Fazer gostoso esse amor que eu mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz pra mim o seu caso mais sério Fazer gostoso esse amor que eu mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Eu vivo sonhando Lembrando o quanto te amei Nossos momentos não quero e não vou esquecer Eu fico pensando O quanto a gente se amou Não entendo destino acabar o que mal começou Você me imaginou Que a vida é vazia sem teu amor Aprendi a te amar, te querer E você me deixou Vou citar e dizer Pra todo mundo que te amei Que nada faz sentido Sem ter você Você brincou demais Periu meu coração Mas nada é pior Do que viver na solidão Do que viver na solidão Eu fico pensando Quanto a gente se amou Não entendo Não entendo destino acabar o que mal começou Você me ensinou Você me ensinou E a vida é vazia sem teu amor Aprendi Aprendi a te amar, te querer E você me deixou Vou citar e dizer Pra todo mundo que te amei Que nada faz sentido Sem ter você Você brincou demais Feriu meu coração Feriu meu coração Mas nada é pior Do que viver na solidão Do que viver na solidão Vou citar e dizer Pra todo mundo que te amei Que nada faz sentido Sem ter você Você brincou demais Feriu meu coração Feriu meu coração Mas nada é pior Do que viver na solidão Mas nada é pior Do que viver na solidão Mas nada é pior do que viver na solidão As vezes paro e me pergunto O que foi que a vida fez comigo assim Encheu de flores meu caminho Mas sobre os espinhos não falou pra mim Nos meus sonhos inocentes Plantou a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um rei de moinho Pelo meu caminho e te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram nunca mais me vi Hoje lembro com saudade Da eternidade que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno quase não curou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acendam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal destino Não foi meu amigo Brincadeira boa que ele fez comigo De troço porque Será pra te levar Nos meus sonhos inocentes Plantou a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um rei de moinho Pelo meu caminho e te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram nunca mais me vi Hoje lembro com saudade Da eternidade que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno quase não curou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acendam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal destino Não foi meu amigo Brincadeira boa que ele fez comigo De troço porque Será pra te levar Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acendam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal destino Não foi meu amigo Brincadeira boa que ele fez comigo De troço porque Será pra te levar Ah, esse tal destino Toda vez que cubra o céu assim E essa chuva fina cai em mim Pensamento vai buscar você E me traz só saudade Duas lágrimas teimosas vêm Misturando chuva e solidão Coração parece enlouquecer De chorar, de paixão Se eu pudesse voar feito um albatroz Eu iria escutar sua voz Pelo menos saber de você, meu amor Essa chuva que cai Dia cinza e sem fim Minha vida eu jamais Sentia tão ruim Por favor, telefona Diz que me ama sim Que amanhã vai voltar Vai voltar pra mim Se eu pudesse voar feito um albatroz Eu iria escutar sua voz Pelo menos saber de você, meu amor Essa chuva que cai Essa chuva que cai Dia cinza e sem fim Minha vida eu jamais Sentia tão ruim Por favor, telefona Diz que me ama sim Que amanhã vai voltar Vai voltar pra mim Por favor, telefona Diz que me ama sim Que amanhã vai voltar Vai voltar pra mim Você me vai ser mais que eu Em dez minutos Você me leva ao fim do mundo Num abraço Faz meu sangue transbordar Em um segundo Faz meu desejo por você Ganhar espaço Você se torna mais bonita E atraente E atraente Soltua como pluma solta Em minha cama Você mordendo os lábios Vem me chamar Amor não perca tempo Corra vem me ama E a gente sem querer Me engano faz amor Você mordendo os lábios Vem me chamar Amor não perca tempo Corra vem me ama E a gente sem querer E a gente sem querer brincando Com você Você se torna mais bonita E atraente Com você se torna mais bonita E a gente sem querer E a gente sem querer brincando E a gente sem querer 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 Quando a tarde cai Vou à janela para ver o sol se for E quando a noite vai De longe um vulto faz lembrar o meu amor Parece que foi ontem Que magoada me abraçou e disse adeus Eu não acreditei Pensei que nunca deixaria os braços meus Porém não foi assim Você partiu e nunca mais voltou pra mim Alguém melhor que eu Com mais amor que eu Ganhou nos teus carinhos Quando eu mais me convencia Que era meu de ninguém mais Alguém melhor que eu Com mais amor que eu Tornou-me tão pequeno em seu passado E nunca mais olhou pra trás Quantas vezes fiz Você chorar dentro do quarto a se esconder Por não querer gritar Na minha cara Que eu estava a me perder No fundo já sabia Que estava destruindo o que era meu Mas não acreditei Que houvesse alguém Pra lhe agradar melhor que eu Porém não é assim Pra lhe agradar melhor que eu Existe sim Alguém melhor que eu Com mais amor que eu Com mais amor que eu Ganhou nos teus carinhos Quando eu mais me convencia Que era meu de ninguém mais Alguém melhor que eu Alguém melhor que eu Com mais amor que eu Tornou-me tão pequeno em seu passado E nunca mais olhou pra trás Tornou-me tão pequeno em seu passado E nunca mais olhou pra trás E nunca mais olhou pra trás E nunca mais olhou pra trás Mais uma vez estou aqui sozinho, a gente precisava, conversar o que? Ficou no ar sem ter uma resposta, uma proposta, pra se entender. Não tira os teus motivos de tristeza, embora eu também fiquei assim, porque uma separação é perigosa, que é dolorosa, pra conquistar. Sempre me dá essa saudade, vontade de poder te abraçar. Vem procurar sinceridade, encontre alguém pronto pra te amar. Não tira os teus motivos de tristeza, embora eu também. Fiquei assim porque uma separação é perigosa, é dolorosa, pra compreender. Sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar. Vem procurar sinceridade, encontre alguém pronto pra te amar. Sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar. Vem procurar sinceridade, encontre alguém pronto pra te amar. Vem procurar sinceridade, encontre alguém pronto pra te amar. filhado, cada vez fico mais envolvido, mais apaixonado, você é a mistura perfeita de anjo e serpente, é as vezes bandida e as vezes menina carente, você vira meu mundo avesso nem pede licença, você diga as leis, me condena, eu cumpro a sentença, é meu doce castiga, é o centro da minha loucura, você é o mal que me adoece, é o bem que me cura, loucura de amor, loucura do meu coração, te amo mais do que me ama, mesmo quando eu digo não, loucura de amor, loucura do meu coração, você é meu castigo, meu problema é minha solução, você vira meu mundo avesso nem pede licença, você diga as leis, me condena, eu cumpro a sentença, é meu doce castigo, é o centro da minha loucura, você é o mal que me adoece, é o bem que me cura, loucura de amor, loucura do meu coração, te amo mais do que me mesmo quando eu digo não, loucura de amor, loucura do meu coração, você é meu castigo, meu problema é minha solução, loucura de amor, loucura do meu coração, te amo mais do que me ama, mesmo quando eu digo não, loucura de amor, loucura do meu coração, você é meu castigo, meu problema é minha solução, loucura de amor, loucura do meu coração, loucura do meu coração,